Dá o like aí! Dá o que Sabrina? Lá que você deu dessa equipe agora sim! Agora sim é Sabrina! E aí Sabrina? Fazer o que hoje por ele aqui? Olha! Ei, tu o que? Olha o que! Aqui ó o bebê! O bebê! Rapaz! Robert Wood! Ah, muito bem! Vai tá grande bicho ele! Ele já tomou a vacina, Rafael? Foi tu que foi dar, foi? Não! Que tu fosse com ela? Aí tu tu não vi santo, foi? Não! O nome dele é Robin, é? Um é Hulk, outro é Hulk, tá faltando Batman, um super-homem, tá ligado à justiça Tá danado Ele é filho de Hulk, é? Esse aqui é o super-homem Não é filho de ninguém, só o cachorro aleatório Não é filho de ninguém aqui Ele tem o cachorro aleatório, pegou daqui, dá um, tá? Mas Hulk foi pegar daqui Não, Hulk era filho de outro Não, eu era filho de alguém Não, você não vai sair daqui Só E como é aquele cachorro que você chegou a lamber? Mostra! Toy! Tom morreu, ficou só o Hulk dele Mora, mora Ele bebeu, ela veio Não peixe alícia não Não peixe alícia Faça ele daí Deixa ele soltar aí, sabe? Pra gente ver se ele vai entrar dentro d'água Se ele é aquele cachorro nadador Hulk cuida dele, é? Vai! Taca ali dentro d'água O que é o cava safado? O que é o cava safado? Solta safado Ele tá com ciúme, safado Não, é louco Estão brincando Se solta a cara, se solta a ele Eu vou fazer isso pra querer O que é o cava? Eita É, bora passar ele Deixa ele solta, Saminha Vai, pra gente ver se ele... Deixa eu mostrar a Larina A Larina tá vendo o olho dela Vai, deixa pra gente ver aqui, Saminha Vai Vai Deixa eu... Ele vai Para o Kiki, para o Kiki, para o Kiki! Para o Kiki, para o Kiki, para o Kiki, para o Kiki! Kiki! Para o Kiki e para o Kiki! Para o Kiki, para o Kiki e para o Kiki! Para o Kiki e para o Kiki, para o Kiki e para o Kiki! Paraé, внимание! Bruno Silva de總統! Para o Kiki bom líder emprego! é porque ela é curioso pai tá aprendendo as coisas você vai beber novo o que é que ele sobe aí é aberto o que é que tá deixando aberto agora o que é Eu não sei como ele não... Ele não foi o pai de Hulk nesse... Acho que ele não dá a ver não aqui, não... Aera, rapaz! Perou? Chega, Hulk! 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 Só bebezão! Só bebezão! Só bebezão! Solta ele, Sabrina! Vai se ele corre atrás de a gente! Vai! Corre! Corre, Sabrina! Corre! Já vindo ele, Sabrina! Só bebezão! É um pilhotinho, Gabriel! Eita! Que velho! Ei, será que se botar ali dentro do pula-pula ele fica com medo? Hein, Rafael? Ele fica pisando assim? Bota lá dentro do pula-pula pra gente ver! Ah, ele não é pesadão! Ele não é pesadão, ele não é pesadão! Porque tem cachorro que fica... Tem cachorro que fica com medo, né? Assim, Hulk! Tem cachorro que fica com medo! Oxe! Tá bebo! Ele tá bebo! Ele não pesa não, pô! Pra poder ficar com medo! Agora, se fosse Hulk, aí Hulk ficava meio bebo! Já foi pra pegar? Peguei! Eita! Rob e Hulk! Aí é Rob e Hulk! Batman superou uma aranha! Tá soltando! Ei! Ei, imagina dez filhotes desses soltos aqui na granja, hein? Isso é peligre, né? Robinho! Ô, Robinho! Robinho, rapaz! Pelo menos! E aquele moto aí é brabo-se! E esse que quer, rapaz! Não, velho! Não, velho! Não, é bom! Não, não sai da boca! Não, tá assim! Rob, Rob! E esse aí, rapaz? E esse aí, rapaz? Esse aí, rapaz! Correu, Sabrina! Correu, Sabrina! Correu, Sabrina! Certo! Deixa ele lá! Ele quer ver água, Sabrina! Deixa ele pra gente ver o que ele vai fazer! Olha, vai! Foi brabo! Rau, rau, rau! Relaxa, Sabrina! É isso! Não é merda! Esse aí, ele foi pela minha, ele mordeu! Eu disse, Rafael! Ele fez assim, uau! Com raiva! Olha, ele latindo, olha! Olha, ele faz assim, ó! Ele não gosta de fazer assim, não! Faz xixi! Ei! Rau, rau, rau! Cava safado! Rau, rau! Olha, vai! Ai, vai ser brabo! Rau, rau! Vai, vai! Rau, vai ser brabo! Não vai ficar, não é pra mim.